só tô fazendo aqui um as medições aqui nos cabos coxiais né que às vezes a gente tem um monte de cabo velho aí aí média continuidade aqui né o cabo tá bom e bota lá na antena e aí não dá ró e mexe na antena para lá e pra cá e não consegue detectar e descobrir que o problema tá no cabo aqui ó fiz uma gambiarra aqui tá bom com essa carga fantasma aqui ó o cabo tá aqui vem lá ó esse é o cabo que eu tô vendo aqui que o amigo Marco Antônio vai aí fazer uma viagem ele tem um um tipo esse aqui o pitoquinha né só que dele é o qrp aquele menor ainda que tem 5 watts né e aí eu fiz aqui uma antena aqui uma antena bazuca nem testei ainda fiz essa antena bazuca 40 metros e fiz essa aqui eu já testei uma antena delta loop pra 11 metros certo tá com balum eu vou emprestar os dois para ele que lá ele depende onde ele for dá para falar em 80 ou 40 e 10 metros também 11 né então vamos aqui a medição aqui ó pessoal vou medir aqui esse esse cabo coxial você vê o cabo tem uma malha até boa é aparentemente novo cabo e tá conectado aqui na carga fantasma né essa carga fantasma aqui ó o cabo tá indo ali ó tem 9 metros e 40 de cabo aí muitas vezes o cara monta uma estação lá e não dá roi de jeito nenhum tem uns cabinho velho lá né média continuidade aqui e aí bate né continuidade certinho mas quando chega na hora não dá roi aqui ó nós estamos aqui ó 40 metros aí tem que acontece 40 metros aí ele não consegue zerar roi dá 50 ohms tá vendo aí aí você pode até usar esse cabo é pode usar ele até pra até pra na faixa aqui de 40 olha ali ó 40 metros ali ó tá vendo ó vamos lá até 180 olha 200 tá vendo não dá 50 ohms de impedância mas a roi pelo menos não tá alta então dá pra usar aí vamos lá aí vamos lá 80 80 metros 80 metros também você consegue usar esse cabo como quebra galho viu como quebra galho tá bom aí quando você parte aqui pra 10 metros e 11 metros olha 27 e 12 metros aí olha 27 e 12 mil tá vendo ele não vai de jeito nenhum olá 50 megahertz também olha olha descendo 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 olha 29 olha tá vendo então não presta verdade é essa e muita gente eu passei batido viu, quebrei a cabeça lá em cima com o cabo, inclusive esse cabo mesmo e outro ali que eu já medi porque não dava impedância não dava ROI de jeito nenhum lá e era impedância como vocês veem aqui são antenas fáceis de fazer, a gente usa isso aqui, dá uma volta aqui, passa o enforca gato e você mede lá 3,70, 3,71 quanto você queira dependendo do projeto que você vai fazer e pronto, e aqui eu fiz o balu, fiz desse jeito, cada um pode fazer diferente, pode jogar o fio já soldado aqui, amarrar aqui, como queira aproveitei, acho muito interessante que isso aqui, às vezes você acha até no lixo que essas companhia usava muito, né, de telefonia é um isoladorzinho bom mais um cabo aqui, pessoal vai, é IGC tá vendo, são 10 metros e 60 aqui, ó vai, vai aqui, ó tá lá, tá vendo certo, vem por aqui, ó e na carga fantasma olha aqui, ó vamos aqui, ó 80 metros, ó tá vendo 80 metros, 50 ohms zerinho, zerinho, zerinho zerado, ó tá vendo tá vendo, ó aí o que que acontece vamos lá pra 40 agora 40 metros olha 40 metros tá vendo não dá 50 ohms, ó como vocês veem ali, ó não dá 50 ohms e a ROE tá dando menos de 1,5, né 50 ohms é IG58, né é GCC, né então, vamos lá em 28 MHz, 10 metros não presta tá vendo PX também não presta onde ele vai dar um arroio melhor aqui em 24 é, que ele vai dar um arroio ali de 1,5 por 50 ohms vamos lá